Minha amizade com iluminati Revelou a verdade, minha amizade com ilumidade Revelou a verdade, minha amizade com ilumidade Revelou a verdade, minha amizade com ilumidade Revelou a verdade Ó grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? Vigiar e punir Vigiar e punir O papagueno tem que se reproduzir Vigiar e punir Vigiar e punir Ó grande irmão, por que tem que ser assim? Vigiar e punir Vigiar e punir Vocês escravos servem pra me servir Vigiar e punir Vigiar e punir Ó grande irmão, isto me fez refletir O que eu faço para eu sair daqui? Ó grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? A minha pirâmide A minha pirâmide não toca lá de baixo? Então, isto me fez refletir O que será que eu faço para eu sair daqui? Vigiar e punir Vigiar e punir Vigiar e punir Vigiar e punir Ó grande irmão, isto me fez refletir Vigiar e punir O que será que eu não saio daqui? Ó grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? A minha pirâmide não toca lá de baixo Então, isto explica todo teu fracasso A minha pirâmide não toca lá de baixo Então, isto explica todo teu fracasso Vigiar e punir Vigiar e punir Vocês escravos servem para me servir A minha pirâmide não toca lá de baixo Então, isto explica todo teu fracasso A minha pirâmide não toca lá de baixo Então, isto explica todo teu fracasso Vigiar e punir Vigiar e punir Vocês escravos servem para me servir Vigiar e punir Vigiar e punir Vocês escravos servem para me servir Vigiar e punir Vigiar e punir Vigiar e punir